Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para a videoaula número 147 do projeto Videoaulas do Chateau. O projeto Videoaulas do Chateau apresenta as videoaulas sobre administração ou gestão, como vocês preferirem chamar. Nós entendemos que a atividade de administração é uma atividade muito importante, decisiva, tanto para a vida das pessoas como para as organizações. Uma pessoa que conhece a administração sabe conduzir melhor a sua vida. Um profissional que conhece a administração tem melhores perspectivas para a sua carreira. Organizações, sejam públicas ou privadas, quando utilizam bem a administração, obtêm melhores resultados. Isto vale para organizações municipais, organizações estaduais e até mesmo países. Nosso curso se propõe a lecionar 15 disciplinas. Dessas 15 disciplinas, 4 já foram lecionadas. Princípios de gestão, teorias das organizações, fundamentos da economia e gestão da cadeia de suprimentos. A quinta disciplina que estamos lecionando do momento é a gestão estratégica. Portanto, também estamos na videoaula número 27, no total de 30 de gestão estratégica. O que é que vamos conversar nesta videoaula? Eu dizia na videoaula passada que a empresa de consultoria Boston Consulting Group criou a matriz BCG com as suas iniciais. Que é uma matriz que ajuda a indicar o que fazer com as unidades de negócios que uma organização tenha. E você tinha 4 possibilidades, 4 quadrantes dentro dessa matriz. O abacaxi, a vaca leiteira, a criança problema e a estrela. Então, eu vou falar hoje sobre o quadrante chamado abacaxi. Uma unidade de negócios que se enquadre no quadrante abacaxi. O que é isso, gente? Imagina o seguinte. Uma empresa, ela tem uma participação de mercado. Uma unidade de negócios, ela tem uma participação de mercado baixa no mercado que ela atua. Se ela tem uma participação de mercado baixa, ela está bem? Não, ela não está bem. Porque se ela estivesse bem, a participação de mercado seria alta, não é isso? Agora, digamos que o crescimento projetado para o mercado que ela atua é baixo também. Ela tem boas possibilidades para reverter? Não. Por quê? Porque se o crescimento para o mercado que ela atua fosse alto, ela teria boas possibilidades de reverter. Mas esse crescimento projetado sendo baixo, a chance de reverter é pequena. Ou seja, a participação de mercado baixa e crescimento de mercado baixo, ela está numa situação muito difícil. Então, uma unidade de negócios que esteja nessa situação, ela é apelidada de abacaxi. Alguns autores também chamam de cachorro. Mas o nome mais utilizado é abacaxi. Uma unidade de negócios chamada abacaxi é uma unidade de negócios que está em maus lençóis. Ela está com grandes problemas. E o que você faz com uma unidade de negócios chamada abacaxi? Você elimina essa unidade de negócios, desfaz as suas atividades. Ou então, se tiver comprador interessado, você vende essa unidade. Você só mantém uma unidade de negócios chamada abacaxi se você tiver alguma razão muito grande para isso. Eu vou dar um exemplo. Em alguns anos atrás, a empresa Pepsi, a PepsiCo, nos Estados Unidos, o refrigerante Pepsi era considerado um abacaxi no mercado americano. Ou seja, a participação de mercado do refrigerante Pepsi entre o mercado de refrigerantes era baixa. A Coca-Cola dominava amplamente. E o crescimento projetado para o mercado de refrigerantes era baixo. Se dizia que outros tipos de bebidas, sobretudo as bebidas naturais, é que cresceriam. E o crescimento do mercado de refrigerantes era baixo. Então, o refrigerante Pepsi era um abacaxi. Mas repara bem, o refrigerante Pepsi era um abacaxi. Mas como é que é o nome da empresa, da organização? PepsiCo. Ora, você vai eliminar o carro-chefe da empresa, né? Que tem o nome de refrigerante Pepsi dentro da empresa Pepsi. Aí realmente você não tem como fazer isso. Então é um caso de um produto que era classificado como abacaxi, mas precisava ser mantido. Mas fora isso, uma unidade de negócios classificada como abacaxi, ela deve ser encerrada. Bom, é isso gente. Por hoje era tudo. Na próxima aula a gente vai falar sobre unidades de negócios chamadas vacas leiteiras. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou, curte aí. Dá o seu like. E compartilha com seus amigos. Se você quiser receber as notificações de aula em tempo real, é só se inscrever no canal. No próprio canal você encontra todas as outras aulas e outros vídeos. E se você também tiver interesse nos meus inscritos, se inscreve lá no meu blog, o blog do Chatoa. Se inscreve ou pelo menos faz uma visita no blog. Muito obrigado pela atenção. E se inscreve ou pelo menos faz uma visita no canal.